Esqueceu Todas as estadas, todas as falas Não foram ensaiadas de onde acontecer As minhas lágrimas não foram forjadas Prefiro só ver do que um pra conhecer Teu olhar bem de perto e a força do teu bem Estou no perfume do teu cheiro do meu Sabe o que mudou, meu velho, o mundo pra sempre E outras vidas não é mais de você Imagina o momento, viagem no tempo E uma vida em que estou com você Me sinto lento, triste e cinzento Quando percebo que não está por aqui Mais perto vou estar Tudo lembrado do teu grande coração Tudo nunca acontece em perceber Mesmo hoje, seremos eu e você Onde estima, talvez a gente junto pra sempre Mas foi um privilégio me encontrar com você Tudo aconteceu tão rápido e de repente Mas foi suficiente pra eu nunca esquecer Todas as estadas, todas as falas Não foram ensaiadas de onde acontecer As minhas lágrimas não foram forjadas Prefiro só ver do que um pra conhecer Teu olhar bem de perto e a força do teu bem Estou no perfume do teu cheiro do meu Saiba que mudou, meu velho, o mundo pra sempre Eu traz vida só lembrar de você Imagina o momento, viagem no tempo E uma vida em que estou com você Me sinto lento, triste e cinzento Quando percebo que não está por aqui